E no final eu vou dar banho em vocês tudinho. Dá o que? Banho. Misericórdia. Vocês vão estar suados. Eu que vou dar banho em vocês. Né, Thiago? Vou dar banho nos meninos tudinho hoje, quando acabar de jogar. Né, Thiago? Vou jogar também. Vou não. Aí eu vou dar banho em vocês tudinho. Ai, a minha perna. Ai, que dor. Eita, pra mostrar as pernas gostosas. Eita, cadê? Eu tô usando massagista. Tá com dor, é? Cadê? Ai. Ixi, cadê? Ajuda, isso. Ai, ai, caralho. Hum. Minha gente, eu ia passando como quem não quer nada. Aí vai ter um raço aqui dos meninos. Isso é, um raço. Um raço dos meninos, dos caras aqui. Eu vim dar uma olhada, né? Eu vou dar banho. Mas você vai jogar também, né? Não. Vai, sim, né? Vou não, não sou assim que joga, não. Vou agarrar. Vai, boa. Pera aí, que eu vou dar banho. Não, não. Fique quieto. Brincadeira, mas pessoal também. Oxi. Vai, começa esse negócio. Vai, babau. Bora, rapaz. Você é do meu crime. Eu não vou jogar, não. Vou dar banho em vocês no final. Começa esse negócio aí. Vai, Thiago. Oxi. Como é? Um time tem que jogar sem camisa, né? Pode ser os dois, não? Pra tirar a camisa. Esse aí, tira a camisa. Pode tirar. Deixa que eu tiro. Tire, menino. Vai. É o outro time. É você. Você não tá gostoso, menino. Tira as camisas, menino. Olha. Tire logo essas porras dessas camisas de vocês. Tira as bermudas, as camisas. Tira logo tudo. Vai, vai, Thiago. Eu tô sem moral mesmo nessa caceta. Vai, tira. Eu escolhi já. São vocês que vão tirar. É, menino. Tire. Um joga de camisa, outro sem camisa. Tira esse caralho. Não vai sair, não. Tire tudo logo. Tira, Fábio. É. Tire logo a roupa. Isso. Isso. Muito bem. Isso. Como é? Escolha o time que vai tirar a camisa. É você. Você não tá gostoso, menino. Isso. Isso. Ai, babau. Isso. Muito bem. Bora, meu time. Isso. Pronto. Quem manda aqui nessa caceta sou eu. Isso, Thiago. Eu vim jogar aqui, né? Um joguinho aqui com os priminhos. Aí, olha quem veio aqui comigo. Miguel. Bora, papai. Quem é, rapaz? É pra jogar. Vou dar banho em vocês quando acabar o jogo. Você é do bom time, vamos jogar. Não, não jogo não. Eu vou dar banho em vocês. Bora, rapaz. Vamos jogar. Deixa eu ficar no gol pra agarrar as bolas. Bora, vamos embora. Bora, simbora. Eu não vejo a hora, minha gente. Daqui um dia o Miguel tá aqui, ó. Brincando com esses meninos. Né, Matheus? Se comporte. Viu, Matheus? Tá ouvindo, Matheus? Já imagina o Miguel daqui uns dias. Olha, olha. Vai, Cauã. Olha, olha. Vai, Cauã. O rato roeu, foi. Cadê a bunda? Acorda. Era pra ter tirado as gorduras da barriga e botado na bunda. Jogou. É burra, viu? É burra. Agora tá aí com toda batida pra dentro. Ai, que isso? Faz favor, Babau. É sério, menino? Vem aqui, menino. Cadê, hein? Cadê? Vira aí de costa. Babau, cadê, hein? O rato roeu. Vai, vai, vai. O que é isso? Vamos lá. É o que vai pegar pra vocês! É o que vai pegar! É o que vai pegar! E é... Boa! Um! Falaram o que aí!